Estamos deslocando aqui para o bairro do Telegrafo, onde os policiais desde a semana passada já estão investigando uma galera envolvida em assalto à residência. São inclusive alguns bondes, como eles chamam, que são formados e ultimamente, nos últimos meses, desde outubro para cá, nós temos tido muito assalto à residência. E o objetivo nosso da polícia é exatamente desarticular esses bondes de assalto à residência para que esses números caem. Olha só, agora os policiais identificaram a casa de um dos integrantes dessa quadrilha que pratica constantemente assalto a residências aqui no bairro do Telegrafo. Então, os policiais estão tentando traçar a melhor estratégia para fazer o cerco nessa residência. Bora acompanhar, bora acompanhar. Muito cuidado agora, momento de muita tensão, que eles podem estar armados, podem trocar tiros com os policiais. E a nossa equipe está aqui acompanhando tudo com exclusividade. Já tem gente correndo lá por trás, já mandou... Vem, vem, por aqui, Fábio, por aqui, Fábio, já tem gente correndo lá atrás. Abre a porta, abre a porta, o que é isso? Bora! Abre a porta, manda ele correr que está cercado atrás. Está pedindo para que abra logo a residência aqui, a casa. Já tem um que está tentando correr lá pelo quintal e tem policiais fazendo o cerco na área. Abre a porta, bora! Abre aqui, moça. Bora, bora, vem, por aqui, por aqui, por trás, Fábio, vem, 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 vem. Olha, agora a informação é que um dos assaltantes conseguiu fugir e os policiais estão na caçada atrás dele. Olha, os policiais já conseguiram deter e já está aqui no chão, detido pelos policiais. Para que mais um integrante dessa quadrilha também já está sendo algemado pelos policiais, será levado até a viatura. É, assaltante de residência, um grupo de assaltantes de residência pesado. Estava assaltando todas as residências que eles lançaram aqui. Viu que ele varou cinco casas para o telhado, se cortando todo. É conhecido já, né? É conhecido. Vai para o outro lado dessa vila. Mete o que eu moro lá! Os assaltantes de residência, quase todos são praticados por isso. A gente já está dentro da residência e, como vocês podem perceber, há uma grande quantidade de produto roubado que foi encontrado pelos policiais. Vocês é que vão ter que ir para a vaca aqui de vocês, que nós vamos chamar as vítimas. É uma série de assaltos à residência que estão tendo desde outubro do ano passado para cá. É aquele grupo que oscila entre assalto à residência, assalto à rede de farmácia ou saídinha bancária. Como o assalto à residência, para eles, é mais seguro fazer e o lucro é melhor, eles têm feito muito assalto à residência pela madrugada, ao início da manhã. E aí a polícia agora está desbaratando as quadrilhas. Olha, uma outra guarnição conseguiu fazer também a detenção de uma outra quadrilha, que também tem ligação com essa quadrilha que vocês acabaram de observar os policiais fazendo a detenção. É, nós estamos aí começando as operações no batalhão. Vai ser a partir de agora, operações de combate ao traço de drogas, combate à residência, roubo à moto. Então, com o apoio de todos os exepais aí, integrados aí, nós já começamos a fazer operações em conjunto com a Demauro. Então, a equipe da Demauro está ajudando na parte de investigação e nós vamos pegar pesado nessa área. Já a primeira apreensão de uma quadrilha grande, com bom resultado da sociedade, onde vinham roubando vários residências. Aí você vê que tem mais de oito de televisões. Bom, esse foi o resumo dessa operação entre polícia militar e polícia civil. Como vocês podem observar, vários relógios, joias, pulseiras, cordão, um revólver calibre .38 que é utilizado para praticar assalto por essa quadrilha, televisão. Na verdade, aí nós temos praticamente a formação de dois bondes de assalto à residência. São pessoas, inclusive a mulher, que passa o pano e entra nas residências junto com os assaltantes, a Loura, que já foi reconhecida por duas vítimas que estão aí como sendo a mulher que estava dentro da residência e é uma das que causa o maior terror dentro da residência. Graik. E assim ficou pronto. Abertura